Fala moleques e bonecas, beleza? A Rezendível aqui Oi, tudo bom? Sou o Fockei E aí, pessoal? Estamos aqui em maio Hoje, galera, nós estamos com um tema muito épico Olha só, sério, se você olhar 15 segundos para a sua mulher não dar risada Olha a cara dela Caraca, sério, galera Esse daqui é o Lucky Block realista Mano, sério, olha isso O cara tá perfeito Só ficaria bonito se tivesse minha foto Não, 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 aí seria o Lucky Block bosta mesmo Ia ser o Lucky Block aberração Errou, velho Errou Galera, como que funciona esse minigame? É simples, nós temos 4 cubos com 4 totens Nosso objetivo é destruir os totens inimigos e vence quem sobreviver com o totem Seja vidro, seja diamante Vale lembrar que tem muita gente que confunde Obrigado, gente! Obrigado, gente!